Música Enquanto a banda passava o som, a equipe de cenografia acertava os últimos detalhes. Se tinha uma multidão na praça à espera do programa, por trás das câmeras, muita gente se preparava para a transmissão. Cinegrafistas, assistentes, seguranças, operadores e produtores. Todos concentrados para colocar mais um sucesso no ar. Uma super estrutura e por trás dela mais de 50 profissionais. Esta é a primeira vez que o programa Festa na Roça é apresentado do Sertão do Estado. E o local escolhido pela TV Tambaú, a cidade de Patos. Ao meio-dia e 30, a festa começou. Boa tarde, Paraíba! Boa tarde a todos! Boa tarde, Patos! Que alegria estar aqui! Boa tarde, Patos! Laurinha, eu tô no meio da galera. A festa tá começando somente agora, tá certo? Eu tô indo pra aí porque tem muita animação, tem muita alegria. Tem os três do Nordeste. Daqui a pouquinho tem Pinto do Acordeon, que é filho de Patos. Eu estou aqui, vim pra curtir de camarote o Pinto do Acordeon e os três do Nordeste. Hoje o programa está repleto de muita novidade. No comando, os apresentadores Laura Luna, Fábio Araújo e o humorista Tatu. E muita gente marcou presença na Praça da Cidade. Todo mundo a fim de dançar ao som do Arrasta-Pé. No palco, o mais autêntico forró dos três do Nordeste. Além de boa música, brincadeiras e brindes para a plateia. Durante o intervalo, aqui é uma movimentação só. Laura Luna, vem cá, Laurinha. Laurinha, me diz aí, a animação do povo de Patos tá que não tem igual, né? Gente, eu tô passada. Calor humano, alegria, carinho, uma reciprocidade, Ítalo. Que a gente não esperava, eu tenho certeza, assim, que é até o mais otimista. Não esperava tanto carinho, eu tô amando. Pessoal de Patos, mais animado do que nunca. A gente tá vendo que essa cidade, verdadeiramente, é a cidade do forró, né? Rapaz, não tem como você não se sentir em casa feliz e alegre nessa cidade. Eu digo que, sem sombra de dúvida, Patos se transforma na capital do forró. Foi mais do que a capital do forró, na capital da alegria, na capital da felicidade, das pessoas bonitas, da festa ordeira. Isso é uma festa linda. E esse projeto, lógico, desse Sanjão maravilhoso, tinha que se encaixar com o nosso projeto Festa na Roça, que a prova tá aí, que projeto lindo e maravilhoso. O grupo que veio em peso aqui para a Praça da Concha Acústica só tá fazendo você vir pra cá. É muito demais. Depois, foi a vez de um dos maiores nomes da cultura nordestina. Pinto do Acordeon relembrou os sucessos da carreira. O primeiro dia do Festa na Roça ainda contou com reportagens especiais e entrevistas com sucessos da música brasileira. E entre tantas estrelas, o maior destaque foi o público. Em casa ou ali, pertinho do palco, ele foi o responsável por deixar a festa ainda mais quente. O que é que a senhora tá achando dessa festa aqui hoje? Linda, linda e boa. Tô adorando, é uma belíssima. Melhor do que isso, só empates mesmo. Maravilhosa. Achando boa? Maravilhosa. Sabe que tem mais três finais de semana pela frente, não é? Com certeza. Vai estar aqui? Com certeza. Muito boa, maravilhosa. Com certeza, chá de parabéns à TV Tambaú. Muito boa. A animação está só começando. Durante todos os sábados do mês de junho tem Festa na Roça. O programa começa ao meio-dia e trinta aqui na TV Tambaú. Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão, o ticô Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Olha pro céu Como está lindo Olha pro céu Oi, meu amor Olha pro céu 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 Olha pro céu